Agora. Meu querido Mano Walter, você é meu irmão, não só no nome Mano, mas porque você é um homem de fé. E eu fiquei muito feliz quando o Tadeu me disse que você pediu a minha oração e a minha bênção para você e para todos os cantores queridos desse Nordeste, esses forrozeiros maravilhosos que alegram tanto o nosso povo. Pois conte com a minha oração. Eu disse um dia para um bispo, eu disse assim, conte com as minhas pobres orações. Ele disse, Pai Antônio Maria, a oração nunca é pobre, a oração é rica. Então meu querido Mano Walter, conte com as minhas ricas orações. Estarei rezando por você e por todos os cantores, para que Deus vos livre de todos os perigos e para que vocês se sintam sempre instrumentos na mão de Deus. Deus abençoe e Nossa Senhora vos cubra com o seu manto. E receba agora meu irmão e todos vocês cantores de forró nesse Nordeste tão amado. Receba uma bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.